Estamos saindo de San Inácio. No vídeo passado nós fomos nas ruínas de San Inácio. Se você não assistiu, assiste aí. Agora estamos seguindo para Parque Cruz de Santana, 15 km de San Inácio. Vamos lá e vamos simbora. Iaberí, né? Quantizinha sobre o rio Iaberí. Parece que é uma prainha ali, um beco, alguma coisa assim que eles estão fazendo. Lá embaixo. Complexo turístico Iaberí. Bonitinho. E a pista deu uma duplicada. Vamos ver se esta duplicação vai até o nosso destino, que é a Cruz de Santana. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aí. Ative o sininho. Estamos em uma viagem pela Argentina aqui. No comecinho da Argentina, né? Estamos na província de Misiones. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. São 16 horas lá, fecha às 17. Vamos dar uma mochada aqui, agora galera, para a gente poder chegar a tempo ali no nosso próximo destino, que está a 23 minutos da gente, então apertado aqui na mão, já acabou a pista duplicada. Mas a pista está boa, não está para desenvolver melhor. Vamos dar uma volta aqui, a direita a gente já consegue ver a cruz de Santana. Vamos ligar aqui a camerezinha da frente, para ver se vai dar para eu pegar nela. Faz aqui o balão, né? A gente sobe aqui agora. Atenção, zona de obra e lá no alto, a direita ali, já estamos avistando a cruz. Ela está mais ou menos, está de lado aqui para a gente. Eu não lembro quantos metros ela tem. Fica no parque, é um parque, parque cruz de Santana, aqui em Santana, na Argentina. Santa Ana. Não é Santana não, é Santa Ana. Então, vamos chegar até lá. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Tchau, tchau. 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 Tchau.